E atenção, em adolescentes foram apreendidos, acusados de praticarem furtos, na verdade roubo, né? Foi roubo em uma loja na área central aqui da cidade. As bijuterias foram roubadas por um adolescente que estava armado com uma faca de cozinha em uma loja da rua Professor João Cândido. O rapaz de 16 anos já tem diversas passagens por roubo e não respondeu o que iria fazer com as peças. Ele foi mais uma vez encaminhado à delegacia do adolescente e autuado pelo ato infracional. Enquanto os policiais estavam patrulhando, uma comerciante abordou os policiais e informou que havia ocorrido um recém-roubo ali no seu estabelecimento comercial. Passou as características desse suspeito, informaram os policiais de que este homem estava de posse de uma faca e informou também os objetos que havia sido levado. E daí os dois localizados, né?